Vocês são produções, aquele abraço menino Parabenizar a sonorização aí Alcim, DNA, sonorização, arrasando como sempre Ei, cadê o dedinho das piriguetes aí? Piriguetes vagando, pelo menos, hein? Maestro, chanta o batidão Eu quero ver quem é o rei pelo comigo Pera lá Pera lá Não tem direito de sentar, não tem direito de cuidar Não tem direito de sentar, não tem direito de cuidar Vamos lá! Tu também tem o direito, sabe o direito? Fica, fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha, caladinha Vai novinha! Fica, fica caladinha, fica, fica caladinha Agora eu vou precisar da sorte de vocês, hein? Pirim, pirim, pirim A pele com a pele Pirim, pirim, pirim A pele com a pele Quem é? Sou meu alma de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra e o mamando eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Vai me enterrar na areia? Tu fica na todinha, tu fica na todinha Tu fica na... Fica caladinha, caladinha O bom de passou Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Pode dar sinais de mim, vai E já vou logo avisando que eu não tenho namorado Diz aí, diz aí Tá com ciúme?! Tá com ciúme! Pega a mão! Tá com ciúme?! Tá com ciúme! Pega a mão! の井, in動画 Assim, ó... Amorosa, aliás do fã, poderosa Olha que te amamos, nos envolve e nos fascina Agir no salão e balançar gostoso O que não vai deixar? Mas, senhoras, cadê o sorrinho da mamãe bosta? Animal! Vai! Diga aí! É de férias, pico agir Quero ver geral pirar Essa dança é muito louca, eu quero ver Coloque os seus braços pra trás Balançar no pescoço Do swing e contagir De um morto ou do outro Alibá Ah, ah, ah Vai pra aquele ritmo que a mamãe bosta Do monte do cigar Ei, 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 ei E quer dançar? Quer dançar? O tigre não vai se ensinar Quer dançar? O tigre não vai se ensinar Eu vou passar cera na mão Assim, assim Vou botar você na mão Vou sim, vou sim Vou agarrar pela rádio Assim, assim E vou trazer você pra quem? Vou sim, vou sim Eu vou passar cera na mão Vou botar você na mão Vou te dar muita pressão Então, martelo, martelo Martelo, martelo Me bota a mãozinha Na prava na mão É um futebol tigreão Me bota a mãozinha Na prava na mão Guitarra Mais aquela de vergonzinha Mais Quem conhece, ó A senhora Deixa o louco Tá de vontade Pra ficar comigo Te olho com cara de safado Bandido É que essa noite Eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro Que você vai ver Vendo no carro E aí? Vem, 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 vem Vem com a mim Hoje vai ver ousadia Ah, é, assim ó Facinha Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Uh, hahaha E senta, 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 senta Senta, senta, senta Dá valer a pena Senta, 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 senta Senta, senta Que que vocês? Dentro do carro Hoje vai ver ousadia Ih, rapaz Vem comigo, hoje vai Deus adiar Mas eu só quero é ser feliz É poder e orgulhar E ter a consciência que o pobre me enxerga Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz Na favela onde eu nasci, ei lá E poder e orgulhar E ter a consciência que o pobre me enxerga Pedi, pedi, pedi Pedi, papara, pedi, papara, pa Só porque vocês brincaram eu vou tocar mais um